Fala meu povo, meu povo, hoje a gente estamos aqui na praia de Boa Viagem e eu vou mostrar para vocês como é que está aqui nesse dia de domingo meu povo, ô Pedro como é que está o dia de domingo aí danado, dia 30 aí final de ano, como é que está, é galera vou falar e vou mostrar para vocês passo a passo como se encontra a praia de Boa Viagem galera, aparentemente como a gente consegue notar e perceber pelas imagens, tem muita gente meu povo, muita gente mesmo, lembrando que eu vi um vídeo lá no Pina, se vocês quiserem dar uma olhada aí no vídeo abaixo, primeiro vídeo abaixo vocês vão ver como é que estava lá na praia de Porto de Galinha galera, e estava lotado, lotado mesmo, vale muito a pena vocês dar uma olhada aí abaixo e ver aí o primeiro vídeo aí que está abaixo galera, para vocês verem que vale muito a pena, e aqui meu povo, tem muita gente galera, muita gente mesmo, curtindo aqui a praia de Boa Viagem e desde já meu povo, vocês vão acompanhar passo a passo o que estão se passando aqui nessa belíssima praia de Boa Viagem galera, assim meu povo, tem bastante gente, tem bastante barraca, lembrando que os pessoal estão tudo já esperando, já que anoiteça, estão tudo ansiosos galera, a palavra verdade é a palavra mais concreta, para que eu defina como é que está o dia de hoje aqui em Recife todo mundo, estão tudo ansiosos galera, estão tudo tomando uma, para que chegue logo a tarde, que chegue logo a partir da noite galera, para que esse dia passe meu povo, que esse dia passe e que o dia de 2024 em antes seja um ano de muita benção galera, fartura na nossa casa, na nossa mesa, que nossos sonhos, que nós sonhamos, que eles venham a realizar galera, venham a ser realizado, todos sonhos, tanto meu como o sonho de todos vocês que vão assistir o vídeo galera, e é meu povo, é isso que eu estou mostrando para vocês, a praia de Boa Viagem está abadaladíssima galera, abadaladíssima, apesar que todos vocês sabem galera, não, assim, além de ela estar abadalada, não tem tanta gente assim, mas mesmo assim tem muita gente na praia galera, porque Pedro, não tem tanta gente assim, Pedro, hoje é domingo, é galera, mas muitas pessoas viajaram galera, para diversos cantos do Brasil, e mesmo do mundo galera, as pessoas estão conhecendo outros países, outros estados, e meio que assim galera, as pessoas migram, as pessoas que é de Natal, vem para Recife, as pessoas que é de Recife, quer ver como é, é, a esquema de fogo de Natal, e assim, inclusive, com, assim galera, é desse jeito galera, a palavra fugiu da minha mente aqui agora, com ciclo, é, não esqueci, mas é mais ou menos isso galera, as pessoas vão para o Ceará, as pessoas do Ceará, vem para Recife, conhecer Recife, e é isso meu povo, mas tem muita gente mesmo galera, lembrando também, que ainda é um pouco cedo galera, vai dar meio dia apenas, e ontem aqui, para quem não sabe, está tendo aqui um grande show aqui em Recife galera, está tendo o que danado, fala para mim, vou falar para vocês agora, o que está acontecendo aqui em Recife galera, meu povo, aqui em Recife, é, o final de ano, fizeram aí, é, os poderes públicos, fizeram aí, uma parceria galera, e está tendo aqui, três noites de, de festa, e é festa galera, é festa de Torá, meu povo, se você ver, aí nos vídeos anteriores, você vai ver, ó, como é que está a festa aqui em Recife, então, a festa começou sexta-feira, sábado, dia 29, e hoje galera, termina hoje, que é o, o ano novo, meu povo, então, as pessoas, muitas pessoas, ainda se encontram, na sua residência galera, na sua residência ainda, porque estão tudo cansado, pernoitado, de ontem galera, não foi mole não, foi gente demais, brincando, brincando galera, a festa que deu ontem aqui, deu mais ou menos, mais de, para vocês terem ideia galera, mais de 500 mil pessoas galera, só para vocês terem ideia, então, muitas pessoas se encontram ainda, de ressaca galera, tudo descansando, já para curar a ressaca, para a noite, meu povo, a turma estão se reguardando, para a noite, mas como vocês veem, tem muita gente chegando ainda na praia galera, muita gente mesmo, chegando aqui na praia de boa viagem, e é isso meu povo, assim, para você ficar sossegado, o dia hoje, está muito bem, obrigado galera, lembrando, ô, eu perdi como é que está a questão do sol aí, meu povo, o sol, vocês me perguntaram, como é que estava o sol, vou falar para vocês com toda sinceridade galera, aqui o sol em Recife, é quente galera, é quente com força, nesse exato momento, estamos batendo na casa, de 30 graus galera, só para vocês terem ideia, como é que está o sol aqui em Recife, meu povo, as barcaças aqui, dos fogos de Natal galera, está tudo ali, daqui a pouco a gente vai chegar nela ali, para vocês verem, e outra, a queima de fogo aqui em Recife, é 17 minutos esse ano, meu povo, vai ser 17 minutos, de espetáculo aqui no sol, aqui na, na praia de boa viagem, meu povo, aqui a noite, vai ser um espetáculo, agora lembrando, é, o ano passado em diante galera, quando tinha aqui queima de fogo, era tudo aqui em boa viagem, mas agora está migrando, aos poucos lá para o Pina, aqui em boa viagem, só está tendo uma barca, que está com, com fogo, com o resto, estão tudo no Pina, lá onde está tendo, o evento lá, meu povo, agora está tudo lá no Pina, e ó meu povo, a maré está baixando, ó, ô, peguei a maré, dona, tu falasse, está falando tudo, mas esquece de falar para mim, como é que está a maré, essa semana a maré aqui em Recife, meu povo, é como vocês veem, ó, é maré baixa na parte da manhã, e na parte da tarde, é maré alta galera, é maré altíssima, na parte da tarde, está vendo, então, essa semana agora, é só, é maré baixa na parte da manhã galera, está entendendo, e na parte da tarde, a partir de cinco horas em diante, você já pega, a maré chega, que é a pré-maré galera, está entendendo, e é isso meu povo, ó, e é só curtindo, daqui a pouco chegou ano novo, estão tudo ali curtindo galera, as pessoas estão tudo ansiosas, meu povo, eu estou ansioso, tu está ansioso Pedro, por que Pedro, porque eu estou ansioso galera, esse ano foi muito bom, meu povo, muito bom mesmo, obrigado, por que foi tão bom assim Pedro? Meu povo, eu conheci tantos amigos esse ano, que inclusive a gente está indo para 1570 amigos galera, que é vocês, que estão fazendo parte da família Coisa de Recife, imagina galera, em três meses a gente fazer mil e 570 amigos novos galera, que está entrando aí no canal Coisa de Recife, e está conhecendo um pouco mais de Recife, então desde já, todos vocês, o Feliz Ano Novo, e seja muito bem-vindo mesmo, seja muito bem-vindo mesmo, e aqui a galera está tudo pegando aqui o futebol, meu povo, tudo curtindo o futebol, sossegado, lembrando que a turma molha a areia galera, porque se não molhar a areia, não consegue não, meu povo, é quente mesmo, ó, vai sair ali, deixa ele jogar ali, que a gente vai adiante galera, deixa ele dar ali o pontapé inicial, para a gente ver se ele é bom mesmo de bola, vamos ver a característica dele, que ele é bom, ou é socado? É galera, é bom, mas terminou fazendo gol contra, aí é como eu falo para vocês, meu povo, está maravilha galera, tenho todos vocês como amigo, como irmão, como família galera, vocês fazem parte da família Coisa de Recife, então desde já, agradeço a todos de coração, meu povo, seja sempre bem-vindo, e eu agradeço por vocês abrirem a porta da sua residência, todo santo dia, para que eu possa entrar galera, ia mostrar um pouco daqui de Recife para vocês, meu povo, sabemos nós que não é mole não, o povo, a gente abria assim a casa para estranho, mas aos poucos eu fui ganhando espaço, fui ganhando a confiança de vocês, e hoje em dia faço parte da sua residência, da sua família, desde já, muito obrigado de coração galera, olha meu povo, aqui já tem a parte mais batalada, já como a gente já começa a ver, que já tem muito mais mesa, muito mais cadeira, e muito mais gente galera, está vendo? É meu povo, isso aqui é a Praia de Boa Viagem, isso aqui é Nordeste galera, isso aqui faz parte do Brasil, e todos falam que Recife, meu povo, não é um estado, Recife é um país, meu povo, então venha fazer parte desse país, venha ver como esse país está, esse país maravilhoso, lembrando que o nosso canal, meu povo, já estamos chegando em 12 países, do mundo galera, 12 países, não é fácil não galera, estamos nos Estados Unidos, estamos no México, estamos no Japão já, estamos na China galera, para vocês verem que o YouTube é sem fronteira, meu povo, e deixa a gente sem fronteira, e através de um simples aparelho galera, a gente chega em muitos cantos, que nem se a gente tivesse aí vez dinheiro, a gente conseguia chegar galera, mas através dessa plataforma maravilhosa, que está revolucionando meu povo, tudo revolucionando o mundo galera, então a gente está chegando, em cantos que a gente nunca pensou que ia chegar galera, mas chegamos sim, graças a permissão do nosso Deus, estamos aqui firme e forte, trazendo o vídeo daqui de Recife, para vocês galera, para que vocês conhecem, conheçam a boa viagem galera. para que vocês conheçam, todo dia meu povo, um pouco de boa viagem, lembrando para vocês galera, aqui em boa viagem é bom, que tem muito chuveirão assim, está vendo, as pessoas que não gostam, não gostam não, perdi uma banha de água de praia, não é salgada, perdi, eu fico tipo, me queimando todinho, galera, você não vai sempre riar com isso, calma, calma, vocês vão tomar banho assim, de chuveiro meu povo, de chuveiro, mas quanto é, perder real, não galera, que der real, isso aí é de graça meu povo, é o dia todinho assim, caindo água aí com força, vocês não vão se aperrear, sobre isso aí, com nada meu povo, está vendo, vocês não vão se aperrear, com nada, que vocês, assim, termos de tomar banho, de chuveirão galera, e o chuveiro, para onde a gente vai aqui meu povo, vocês vão ver o chuveirão, eu estou dando tipo uma paradinha aí galera, que é para vocês também, ver um pouco, da parte aí, das pessoas dentro dos guarda-chuva galera, está entendendo, eu já vi um vídeo aí, daqui a pouco eu vou soltar galera, eu fiz na beira da areia, na beira da praia, mas esse aqui é mais calçadão, isso aqui é o raiz galera, sabe aqueles vídeos raiz, que você fica no calçadão, é tipo, é, trazendo as imagens, como é que está o calçadão da praia, como é que está as areias da praia, os guarda-chuva, os bar, pronto, literalmente meu povo, esse vídeo é esse vídeo raiz, então desde já meu povo, trago a vocês, para que vocês conheçam, de todo o coração, esse lindo pedaço do Brasil, chamado Recife galera, ô Pedro, eu tenho tanta vontade de um dia conhecer Recife, como é que eu faço, meu povo, vou falar para vocês agora, com toda a sinceridade, vocês querem conhecer Recife, olha outro chuveirão aqui galera, outro chuveirão, para onde a gente vai, a gente vê chuveirão, está vendo, aí eu vou falar para vocês galera, vocês querem conhecer Recife, não tem uma coisa mais fácil do que isso, é você, realizar a meta, Pedro, e começar a meta, Pedro, fala logo danado, eu estou ansioso, querendo saber, como é que eu chego em Recife, é meu povo, vou falar para vocês, meu povo, é só você se programar, e como é que me programa danado, é meu povo, é só você começar, pronto, por exemplo, você não tem condição assim, de vir assim, de uma vez, porque a dificuldade, está para todo mundo, está para todo mundo, e a preta está se limpando, está a turma sujando, os garim limpando, aí é como eu falo para vocês, meu povo, a questão é, qual é a questão Pedro, fala logo danado, tu fica só enrolando, eu já estou ansioso, meu amigo, é galera, por exemplo, é você, por exemplo, eu não tenho condição, de uma lapadação, então você faz o que, você pega, vai juntando galera, juntando, pronto, você é o salário mínimo, mora você e sua esposa, os dois tem vontade de conhecer, olha, vai fazer assim, a gente faz uma feira, com 400, a gente vai começar, fazer uma feira, com 300, é por exemplo galera, e esse 100 aqui, a gente vai juntando, no canto, que ninguém tire, pode passar, a situação que for, você não tem vontade, de conhecer o lugar, você não tem vontade, de conhecer os cantos, pode acontecer o que for, a gente não vai mexer, nesse dinheiro, tá certo, aí daí já começa, o primeiro pontapé galera, o segundo pontapé, é assim que você, é começar a pegar, o dinheiro cair nas suas mãos, você fazer o que meu povo, você pegar, juntar, já botar lá naquele canto, que você já começou, já bota lá, e quer dizer, um mês, olha, já tem 100, eita, eu vou para Recife, é galera, já tem 100, já no seu bolso, para você vir para Recife, ficar sossegado, eita, um mês, já tem 100 né, eita, para o mês, vamos ouvir, de onde a gente vai, poder economizar, mais um dinheiro galera, aí para o mês, meu povo, já começa, meio que economizar, na conta de luz, hoje eu estou assistindo, muito Netflix, pagando, uma fatura cara, para assistir Netflix, estou pagando, é, o, a manutenção, da Netflix, ainda estou pagando, a conta de luz, aí o que é que eu vou fazer, oxi, só posso perder uma série, o que é uma série, vou perder uma série, esse mês, vou ficar uma série, sem assistir, e sem um mês, sem depositar, é, uma conta, no Netflix, é galera, olha, vocês já tiraram o que, só da Netflix, dependendo do plano galera, é 30 e pouco, mas a conta de luz, que você está assistindo, de mais série, aí você já vai economizar, 150, olha, aí eu vou fazer o que, bota 100, ou bota 50 galera, daquilo que você já economizou, e assim meu povo, você já está com 150, já guardado, ô mulher, por exemplo, eu não sei o nome, da sua mulher não, ô mulher, já tem 150, da danada, vamos economizar, mas o que, eu já estou bem dizer, com tua, com tua, passagem, é galera, você já está com uma passagem, ou sua, ou da sua esposa galera, então quer dizer, você já está com uma passagem de ida, olha, olha como está, economizando, e assim meu povo, você vai economizando, economizando, e quando vê meu povo, vocês estão com dinheiro, para passar, uma semana, aqui em Recife, você está com dinheiro, dinheiro sossegado, para pagar uma pousada, sossegado, sete dias da semana, então, vocês estão com dinheiro, fica com dinheiro, para se locomover, ou de ônibus, ou de Uber, mas o recomendável galera, é que vocês, conheça Recife, de ônibus, meu povo, porque de ônibus, porque eu vou sofrer tanto no calor, danado, os ônibus, tudo quente, é meu povo, mas a questão, de sobrevivência galera, a questão, de você, poder, conhecer os quatro cantos, do Recife, e economizando muito, porque, tipo, se você for de Uber, meu povo, para um canto, ou uma lapadinha, mais ou menos assim, de seis quilômetros, você vai gastar, vinte e vinte e cinco contos, e você vai, tipo, para um canto, que você vai gastar, dez e doze quilômetros, você vai gastar, só apenas, cinco real, quatro real, dependendo da linha de ônibus, que você vai pegar, então, é isso que eu estou falando, meu povo, vai economia, vai fazendo uma bolha, uma bolha, muito gratificante, para que você, é, conheça, curtam, e da melhor forma, meu povo, e outra, sem gastar muito, apenas gastando um pouco, galera, tá? Entendendo? Siga o conselho aí, de Pedro, que, meu povo, o que eu puder aqui, fazer, para ajudar você, e trazer um pouco, de criatividade mesmo, é, ajudando dessa forma, que eu estou falando, em termos de economia, galera, então, desde já, isso aí, é um conselho, do seu amigo aqui, apresentador, Pedro, do canal, Coisa de Recife, galera, e assim, você vai conhecer, meu povo, quem sabe, um dia, você vai dizer, ô Pedro, eu estou no Recife, danado, eu estou em tal canto, vai lá, para tu me conhecer, e eu vou lá, galera, na hora, bora minha esposa, tem ali, um inscrito do canal, que está doidinho, para conhecer nós, e a gente vai lá, lhe conhecer, dar um abraço, é, se a gente puder também, lhe oferecer aqui, dar uma orientação, de cantos, é, maravilhoso, que você vai curtir, sem gastar muito, que também, isso é gratificante, galera, então, um dia, você pode até, ter um sonho, de conhecer Pedro, galera, ô Pedro, tu faz tanto vídeo, danado, fala tanto aí, eu gosto tanto, da tua voz, mas não consigo, te ver, galera, é o anonimato, galera, isso faz parte, do nosso canal, galera, às vezes, você vê, a história, de xaropinho, do ratinho, você viu a história, do xaropinho, do ratinho, galera, depois de, 40 e tarará, a turma, conheceu o ratinho, até eu, meu povo, eu era doidinho, para conhecer, ficar naquela empolgação, quem é esse danado, quem é esse danado, aquela voz, é, inconfundível, que não tinha outra, igual, e as pessoas, tudo a fim, de conhecer xaropinho, aqui também, a turma, tudo brincando, aqui, de futebol, e as pessoas, tudo doidinho, para querer conhecer, quem era, mesma coisa, é aqui, meu povo, o anonimato, faz parte, da história, desse canal, galera, porque, sempre diga e falo, a estrela maior, aqui do canal, não é Pedro, em pessoa, meu povo, é as imagens, de Pedro, é o jeito, que Pedro, narra, os seus vídeos, galera, é ele, é a fala, e o jeito, que eu mostro, meus vídeos, é o jeito, é, é os atores, principal, aqui, eu não estou, buscando, fama, não, galera, eu não estou, aqui, para aparecer, na frente, da câmera, para ganhar, fama, para ganhar, seguidores, não, galera, está entendendo, agora, eu botei crédito, aí, vezes, muitas pessoas, ficam doidinhas, na frente da câmera, para ele estar retado, com o filho, porque, que fala com o filho, e não consegue, aí, vem, galera, aí, vezes, o povo, fica doidinho, meu povo, para, 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 querer, ficar na frente da câmera, vou para frente da câmera, fazer um vídeo, e ficar famoso no YouTube, não, galera, o nosso intuito, aqui, não é ficar famoso, meu povo, o nosso intuito, aqui, é trazer, imagem, de Recife, para você, para que vocês, conheçam, um pouco de Recife, e, eu posso, aí, explicar, da minha forma, galera, sem copiar ninguém, da minha forma, do meu jeito de falar, do meu jeito de pensar, e do meu jeito de enxergar, galera, viu, aí, pronto, galera, você pode até ter esse sonho, de vir aqui, me conhecer, galera, e, outra, já pensou, eita, todo mundo tem a vontade, de conhecer Pedro, mas, só que, Pedro só fica atrás das câmeras, e, eu, indo lá, você, vindo aqui, galera, você, vai me conhecer, você, vai conhecer a minha, linda e amada, esposa, que, vai numa volta, vai numa outra, ela, não, ela não aparece fisicamente, galera, mas, ela aparece, através da minha narrativa, da importância, e relevância, que, ela tem na minha vida, galera, tá vendo essa parte aqui, meu povo, já não tem assim, essa parte, é uma das partes mais badaladas, aqui galera, mas, nesse exato momento aqui, como a gente vê, não tem tanta pessoa, não, galera, mas, quer dizer, não tem agora, mas, daqui a pouco, na parte da tarde, para a noite, isso aqui, vai ferver, meu povo, vai ferver de gente, que vem para cá, para o calçadão, galera, e, sim, vocês falaram, eu falei, 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 vocês não me falaram nada, não me falaram, que já comprou a roupa de vocês, não me compraram, não me falaram, que cor é a roupa, ô Pedro, minha roupa é branca, danado, porque eu gosto do branco, não, Pedro, eu não gosto do branco não, porque branco suja muito, é aquela agonia, aquele alvoroço, eu gosto de uma roupa vermelha, eu gosto de uma roupa azul, é, galera, a roupa cor, não importa, não importa, e também, é, a marca, se for de marca, ou se não seja de marca, meu povo, o que importa é que você está vestido, e vai passar o ano novo, com uma roupa nova, galera, isso aí que importa, às vezes muitas pessoas, às vezes não tem nem condições, fica se apegando por bem material, querendo ter uma coisa de marca, ou às vezes, fica com aquela agonia, às vezes, muitas vezes faz até besteira, galera, para ter uma coisa de marca, mas se meu povo, vou falar uma coisa para vocês, se vocês não têm condições, meu povo, não se aperreio, não fique assim, com raiva, não fique chateado, porque vocês não têm condições, não, galera, ao contrário, levante a mão para cima, meu povo, de graças a Deus, por tudo, que Deus está fazendo na sua vida, galera, lidando paz, lidando saúde, isso aí é o principal, as coisas materiais, a gente, aos poucos, vai construindo, conseguindo, ó meu povo, eu quando vim fazer, esse vídeo aqui para vocês, eu não tinha nada, meu povo, não tinha nada, não tinha nada, graças a Deus, eu também não tenho nada, mas o pouco que tem, dá para trazer um pouco, de imagem para vocês, galera, isso que é o fundamental, isso é que é o necessário, meu povo, está entendendo, não se apegar com nada, meu povo, viu, essa é a dica de hoje, ô Pedro, mas tu é, tu é muito inteligente, errou nada, galera, eu sou uma pessoa assim, leigo, meu povo, aí vem quem vê, quem vê eu falar assim, pronto, para vocês verem, eu lá em casa, eu sou um pouco tímido, para caramba, galera, pense, num cara tímido, para caramba, sou eu em casa, meu povo, só para vocês, ter uma ideia, galera, está vendo, mas aos poucos, eu estou me soltando com vocês, vocês estão me deixando, à vontade, galera, vocês estão me deixando, à vontade, está fazendo, com que aos poucos, eu vá me soltando, galera, com vocês, vocês, também, também vocês, é uma pessoa que não fica no meu pé, ô Pedro, tu fala assim, tu fala assado, não, galera, ao contrário, vocês me deixam super, à vontade, meu povo, para que eu faça meu trabalho, do meu jeito, da minha forma, ô Pedro, faz o teu, Pedro, deixa o meu, é galera, obrigado por tudo, por vocês, me aturar, galera, não é fácil não, meu povo, não é fácil não, não é fácil não, galera, a pessoa, assistir um vídeo, de uma pessoa que, saiba, saiba falar, saiba, se pronunciar, é uma coisa, quando uma pessoa que não sabe, é outra, mas eu sei galera, que através disso, mas mesmo assim, com as minhas lamentações, que eu sou assim, uma pessoa, meu povo, que eu sou, muito pé no chão, e eu reconheço meus erros, e também reconheço meus acertos, meu povo, aí quer dizer, que eu quero dizer para vocês, eu reconheço minha, é, lamentação, meu povo, mas, isso aí também, não faz com que, eu abaixe minha cabeça não, galera, ao contrário, meu povo, eu levanto minha cabeça, vou aprendendo com vocês, todo santo dia, galera, vocês me ensinam um pouco de alguma coisa, todo santo dia, não tenha dúvida, que eu estou falando para vocês, todo dia, de alguma forma, vocês me ensinam de alguma coisa, galera, ô Pedro, ô Pedro, é galera, para você ser humilde, é a melhor coisa, do mundo, galera, a humildade faz parte, da minha vida, galera, por isso que, é como eu falo, você não pode ter nada, meu povo, mas se você for uma pessoa humilde, reconhecendo todas as suas limitações, limites, a limitação, galera, você reconhecendo tudo isso, você vai ser, é meu povo, as portas vão se abrindo assim, de um jeito, que você nem imagina, galera, às vezes, meu povo, uma pessoa assim, influente, uma pessoa que fala tão bem assim, mas não é muito, é, recebido na casa de, das pessoas que nos assistem, galera, mas às vezes, uma pessoa que fala assim, um pouco torto, é, com pronunciamento assim, matando não, enforcando português, mas isso aí, galera, vocês assim, de uma forma ou de outra, vocês assim, se sentem assim, representados, galera, não, pelo, a burrice, nem para a pessoa não saber, assim, falar o português, galera, entenda que eu estou falando, mas assim, o jeito, o jeito brasileiro, galera, de, o jeito brasileiro, a gente vai sair da praia agora, galera, agora a gente vai dar uma volta aqui, no, é, na pista por trás daqui da praia, é só para a gente finalizar aqui, conversando, e você, eu sei que vocês assim, tipo, sabem da minha limites, mas mesmo assim, vocês permanecem com o Pedro, eu gosto, Pedro, tu pode ser bloco, tu pode ser burro, tu pode ser um cavalo, tu pode ser um jumento, mas eu gosto, Pedro, do teu jeito, Pedro, então, desde já, obrigado, galera, obrigado mesmo, no fundo do meu coração, e do teu, meu povo, olha, a gente vai pegando agora aqui, a gente, saiu da praia agora, saiu daquela agonia, galera, agora a gente vai pegar aqui, ó, é, essa rua que é muito famosa, aqui em Boa Viagem, um dia que você vir para a Boa Viagem, você vai conhecer, essa rua, e que rua é essa, Pedro, vou dizer a vocês agora, é a Avenida Conselheiro Aguiar, meu povo, é a rua mais, famosa aqui de Boa Viagem, vocês que não é daqui de Recife, essa rua aqui, é a mais famosa aqui de Boa Viagem, meu povo, é essa, Conselheiro Aguiar, e a outra dali, que a gente vai para lá agora, galera, é a rua muito famosa, daqui de Boa Viagem, e é isso, meu povo, a gente vai aos poucos, ganhando espaço, galera, ganhando espaço, é, meu povo, quando eu comecei isso aqui, eu não, eu não tinha ninguém, meu povo, eu era sozinho, ô, Pedro, eu estava sendo filho de chocadeira, era, era, meu povo, literalmente, quando eu comecei esse canal, eu estava vivendo como filho de chocadeira, galera, por quê, Pedro? Porque eu não tinha ninguém, galera, eu era só, já pensou você estar no quarto, falando, ou tipo, numa casa, você está falando, para as paredes, era, eu me sentia, galera, eu me sentia, aí Deus viu, Deus viu que meu esforço, era muito grande, meu povo, aí Deus foi abrindo um, aí eu digo, meu Deus, tudo tem que começar da primeira parte, do primeiro grão, meu povo, então, foi juntando o primeiro grão de areia, meu povo, assim, foi juntando dois, juntando três, eu estou falando assim, na parte profética, galera, viu, não que vocês sejam um grão de areia, meu povo, eu estou falando assim, na parte profética, está entendendo, para que vocês, não se sintam mal, do meu jeito de falar, galera, viu, aí foi um grão, galera, foi chegando outra pessoa, foi chegando outra, Deus foi abençoando, aí um dia dez, um dia vinte, um dia cinquenta, um dia duzento, e hoje nós estamos aí, meu povo, nós estamos aí, meu povo, aqueles que estão lá em cima, se segure que Pedro está chegando, Pedro está chegando, meu povo, a família Coisa de Recife é grande, galera, é grande, grande, grande com força, galera, a família Coisa de Recife é grande com força, então, desde já, nós estamos chegando, meu povo, terreno que a gente pensava, que nunca ia andar, meu povo, nós estamos andando, graças, graças, graças a Deus, galera, graças a Deus mesmo, por tudo que está acontecendo, galera, nas nossas vidas, Deus está nos abençoando, não só a mim, meu povo, está abençoando vocês também, e aqueles que Deus ainda, que está se sentindo que Deus não está abençoando, procure, galera, fazer por onde, para que Deus abençoe você também, chegue, a benção nas suas mãos, galera, mas também, isso requer que a gente, se levanta da cama, galera, se levanta da cama, bota em força, galera, cadê os teus sonhos, vai deixar teus sonhos se apagar, tu vai deixar teus sonhos, se apagar, galera, os anos está passando, meu povo, um dia desse, a gente estava nos anos 90, galera, já estamos nos anos 2000, meu povo, já estamos nos anos 2020, em um golinho, daqui a pouco chega 2030, meu povo, e os anos vai se passando, sua barba vai crescendo, você vai começando a ter família, ter filho, e o teu sonho vai ficando para o lado, meu povo, meu povo, eu com 40 anos, botei meu sonho em prática, meu povo, e é esse sonho que nós estamos vivendo, a gente estamos vivendo um sonho, galera, nós estamos vivendo um sonho, então, se levanta dessa cama aí, galera, agora, e vamos realizar nosso sonho, ô Pedro, meu, através dessas tuas palavras, agora, eu vou botar meus sonhos em prática, Pedro, então, meu povo, eu vou estar aqui, para que, me fortaleça, de algum modo, meu povo, ô Pedro, a partir de agora, é isso e aquilo outro, comenta aí, galera, agora no vídeo aí, comenta com força, que nós vamos bater uma ideia agora, assim que eu postar o vídeo, vocês vão ver o vídeo, nós vamos trocar uma ideia, meu povo, então, você vê, ô Pedro, através desse vídeo aí, meu sonho que eu tinha, aquilo, 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 aquilo outro, vai se realizar, Pedro, porque, tu me fortalecesse, através só de uma palavra, e todo mundo sabe, que palavra tem poder, meu povo, é, meu povo, a palavra tem, muito poder, meu povo, mas para isso, a gente tem que, é, botar armadura, galera, bote sua armadura, se senta um cavaleiro, do esodíaco, galera, assim, entre aspa, galera, viu, entre aspa, assim, bote sua armadura, não seja ela qual for, do super herói, que você imaginar, meu povo, e desde já, o vídeo vai ficando por aqui, a gente está no Antônio Falcão, curtam, compartilhem, e se inscrevam, no canal, Coisa de Recife, lembrando a vocês, que vocês, são o patrão, estão em casa, assistindo, e eu estou aqui, trabalhando, trazendo as imagens, no teu conforto, então, desde já, se inscrevam, curtam, compartilhem, no canal, Coisa de Recife, e até a próxima, meu povo! Novo!